O turismo e a hospitalidade são palavras tão grandes que nelas cabe quase tudo. É essa expectativa de possibilidade que a Universidade vos oferece. Licenciaturas globais que vos abrem as portas do mundo em turismo ou em gestão hoteleira podem ajudar-vos a que se transformem nos melhores profissionais do mundo. Nesta faculdade encontras proatividade, criatividade e dinâmica permanente. Encontras os melhores investigadores do mundo, mas também conheces e trocas cartões com os principais players do setor. Aprendes tecnologias, porque cada vez mais a robótica domina o mundo, mas também aprendes a comunicar. Porque o turismo é uma indústria de pessoas para pessoas. Creshes e aprendes a crescer connosco.